Bom, eu sou o Bernardo, baixista da Lobo de Cala e estou aqui fazendo esses comentários sobre o vídeo. Então, a primeira coisa que vale a pena dizer é que a nossa ideia foi baseada nos trailers de filmes de terror, principalmente anos 80, 90 e até antes disso. E para esse trabalho específico, a gente se baseou muito no trailer de Candyman, que vai estar na descrição. Aqui. Mas, Eduardo, põe a mão para fora aí, igual zumbi, assim, vai. No meio do pé é dela? Estica para eu ver, ô, fi, anda. Vai falar assim, vai só. É, assim, isso, muito bem. Isso, você que sai com a cara? Isso, muito bem, está ótimo. Pode ir? É, pode ir. Valendo? Valendo. Peraí que você está ótimo. Minha mão da carroca. Outra coisa interessante que a gente usou nesse filme foi o andar de zumbi que nós da banda fizemos. Eu, certa vez, assistindo alguns documentários sobre efeitos especiais, eu vi um especialista no assunto falando que para poder dar essa cara, esse movimento diferenciado de pessoas não humanas, eles simplesmente aceleravam a imagem. Então, foi isso que eu tentei fazer. Vocês podem ver aqui uma prévia normal. E agora com a velocidade em 150% do normal. Pode. 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 Talvez o maior desafio do vídeo foi fazer os sustos da Sarah parecerem reais. Para isso, eu me lembrei de ter assistido os extras do filme Exorcista. E o diretor, William Friedkin, que até ganhou o Oscar, ele virou uma persona não muito querida no set de filmagem porque ele empregou algumas táticas, algumas técnicas para gerar mais realismo nas filmagens que desagradaram a todos os atores praticamente, teve gente machucada, esse tipo de coisa. Nessa cena aqui, ele pegou o padre Karras e, simplesmente, para esse susto parecer real, ele estava com um revólver, com bala de festinho 7, que simplesmente deu um tiro perto do ator e provocou isso daqui. Então, foi mais ou menos o que nós buscamos e foi isso que eu tive que fazer com a Sarah. Gravando. Quem que jogava a merda na Zappi? Tinha um cara que fazia isso. Ela se fazia. É, ela se fica puta, se eu fiz. Sarah! É o pino. Espera um pouquinho, Sarah, ligou a luz. Espera um pouquinho. Começa. Levantou. Susto! Júi? Espera aí. Espera aí. Está gravando? Tem vizinhos. Não são meninos de 16 anos gravando vídeo de escola. São larmanjos. Trinta e poucos anos gravando vídeo assim. Um bando de retardado menino. Opa, não estou filmando nada. Beleza. Pode vir. Está vindo todos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.